O muro ameaça cair. A chuva fina e constante aumenta o estado de alerta dos moradores. Por toda parte, o que se vê são móveis e eletrodomésticos destruídos pela enxurrada que atingiu as casas durante a madrugada. Elas ficam bem próximas do córrego Caveirinha, na divisa entre Goiânia e Senador Canedo, e que transbordou com a chuva intensa. Dentro das casas, moradores tentam recuperar o pouco que não foi destruído pela lama. A recomendação da prefeitura é que as famílias não fiquem em casa nos próximos dias, já que a expectativa é de mais chuva pela frente. A gente está aqui em cima dessa ponte, essa pinguela construída pelos moradores, que atravessa o córrego Caveirinha e serve de comunicação entre as famílias que moram do lado de lá, como é o caso do seu Nadilson, e também os que moram, as famílias que estão desse lado. É o caso do seu André, que teve a casa toda invadida pela lama, a enxurrada arrastou móveis, eletrodomésticos, equipamentos, até animais de estimação. E eu vou conversar agora com o seu Nadilson. Seu Nadilson, a casa do senhor é logo ali atrás. Ficou bastante destruída? Está toda destruída. Não ficou nada inteiro lá dentro, lá. Desde roupas, objetos pessoais, utensílios domésticos, foi tudo de água abaixo. E quem mora lá com o senhor? Na minha casa, eu e minha esposa. Na casa do meio, que foi levada também totalmente inteira, foi com berço de criança, com enxovagem de criança pequena, leite ninho, leite em pó, fralda. Na creche do bairro, foi montado um ponto de apoio aos desabrigados. Eles receberam roupas, refeições e vão poder passar a noite. Nem o semeio aqui do bairro escapou da intensidade dessa chuva. Olha só, aqui essa parte está toda alagada, mas mesmo assim, a unidade está sendo usada como um ponto de apoio para as famílias desabrigadas. Aqui, então, eles vão fazer refeições, café da manhã, almoço, janta. É para cá também que eles estão pedindo que tragam as doações, doações de roupas. O Domingos é morador aqui do bairro. Ele se solidarizou com a situação dessas famílias e está ajudando como voluntário, né, Domingos? Vocês pedem que tipo de ajuda? Precisando de alimentos, precisando de roupas? Sim, já chegou algumas doações, a gente está precisando de alimentos, roupa, frango, carne, para estar acolhendo todo esse pessoal aqui. Então, vamos lá.